A empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, aqui de Porto Alegre, divulgou nesta manhã um balanço sobre o trânsito da capital em 2015. E a notícia boa é que houve uma redução de 30% nas mortes por acidentes nas ruas da capital gaúcha. É, parece que a dona morte anda perdendo espaço nas ruas de Porto Alegre. Só em 2015, a capital registrou 43 mortes a menos no trânsito e fechou o ano com 98 vítimas fatais. Uma redução histórica para a cidade que nunca passou um ano com menos de 100 mortes. Quem entende do assunto atribui a vitória a ações de educação no trânsito. Mas para quem põe o pé na estrada todo dia, ainda falta infraestrutura para se comemorar. Melhorar as buraqueiras que tem no trânsito. Uma buraqueira terrível, sinalização mais ou menos. Isso aí. Embora os problemas persistam, o balanço de 2015 mostrou outras reduções em relação a vítimas fatais. Foram menos 26% de pessoas mortas por atropelamento. 41% de mortes a menos com motociclistas. E uma redução de 50% na quantidade de ciclistas que perderam a vida no trânsito. Mas onde a segurança é fundamental, ainda há muitas reclamações. A ciclovia foi feita de maneira inadequada. Agora mesmo, esperei, não tenho sinal do ciclista para te atravessar. Às vezes não está funcionando direito. Para 2016, a EPTC quer focar em pelo menos três ações para diminuir ainda mais esses números. São elas, a redução dos índices de alcoolemia ao volante, o controle do limite de velocidade e a educação para o trânsito voltado ao idoso. Essas três ações que nós vamos priorizar em 2016 são as principais causas dos acidentes graves. A ingestão de álcool e a condução de veículo, o excesso de velocidade e o atropelamento. Então são as três prioridades que nós vamos atuar fortemente, tanto na engenharia de trânsito, como na fiscalização e também na educação de trânsito. Se o plano der certo, quem sabe outros 43 balões brancos ou mais vão voar livres por aí, como as vidas que foram salvas em 2015. E aí E aí Obrigado.